Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a cantora Luana Fernandes. Tu fica por dentro do espetáculo Sexteto, que inicia a temporada nesta terça-feira no Porto Verão Alegre. Conversamos também sobre o curso A Arte do Brincante para Educadores. E começa hoje, com a apresentação do novo espetáculo da cambada de teatro Levanta a Favela, o seminário Plantando Raízes para um Teatro Popular. Amanhã tem lançamento do livro Em Busca de um Teatro Popular, do dramaturgo e diretor César Vieira, do Teatro União e Olho Vivo de São Paulo. Seja bem-vindo à Estação Cultura, César, lançando o livro que conta uma história, uma longa trajetória, né? De 50 anos isso de teatro. Ele foi fundado em 1966, mais precisamente, 27 de fevereiro. De lá até agora vai se comprometer 50 anos de resistência. São 10 espetáculos nesses 50 anos, num total de 3.500 apresentações, a maior parte nos bairros populares da Grande São Paulo, apanhando um público de 3 milhões de pessoas. Hoje é uma honra, um prazer estar aqui com o pessoal do Levanta a Favela, com o seu espetáculo Viva o Povo Guarani, conversando com você e com todo o público da grande Porto Alegre. Bom, os espetáculos, de certa forma, as companhias que conversam, têm um diálogo muito maior do que simplesmente estar recebendo um ou outro, assim. Porque a linguagem e as ideias, as discussões das ideias são muito parecidas também, né? A gente tem uma profunda veneração pelo pessoal do Levanta a Favela, que já tem oito anos de vida. E é um grupo irmão, né? Os objetivos são iguais. Quando O Olho Vivo é fundado em 1966, ele tinha o objetivo de trocar experiências com o povo da periferia, ao qual o teatro é negado, é censurado. E assim a gente veio com esses dez espetáculos. Já nos apresentamos em quatro poás em cena aqui. Essa é a nossa quinta vez. É um prazer sempre estar em Porto Alegre, mesmo porque os nossos espetáculos estavam em um profundo sabor gaúcho. Contam a história do João Cândido, que era gaúcho. Contam a história de várias situações em que envolvem as lutas pela liberdade dos gaúchos. Então a gente se sente em casa e muito feliz por estar falando de um assunto gaúcho, mas que diz respeito a toda a coletividade brasileira. Bom, as imagens que a gente está vendo ali foi do projeto A Cobra Vai Fumar nas periferias, né? A Cobra Vai Fumar também, texto que vocês conseguiram publicar, né? A partir de uma série de publicações, todas as dramaturgias, os textos de vocês estão publicados em livros, né? Vou mostrar aqui a Cobra Vai Fumar também, né? Esses livros nossos foram patrocinados pela Secretaria de Cultura da cidade de Guarulhos, menos o A Cobra Vai Fumar, que já é posterior aos cinco primeiros exemplares. E A Cobra Vai Fumar conta a história da Força Expedicionária Brasileira, que conta a ida dos pracinhas brasileiros que foram lutar na Itália contra o nazifascismo. O que era uma situação engraçada, o Brasil era uma ditadura do Getúlio Vargas e envia seus jovens a morrer na Itália. Uma coisa totalmente descabida, o Brasil não tinha nada com aquilo. E hoje o que é terrível é que eles dizem que morreram mais de 350 pessoas, quando na realidade morreram praticamente 2 mil. E a gente conta essa história através de música, muita alegria, muita animação e muita rua no teatro e o teatro na rua. E muita discussão, a ideia é sempre, além dos temas trazerem a discussão dentro das próprias montagens dos espetáculos, um momento de parar após a apresentação e fazer uma reflexão, uma discussão sobre isso. A gente até está fechando aqui com o pessoal do Levanta Favela, uma troca de experiências, Olho Vivo Levanta Favela, discutindo o relato das suas experiências. Como é que nós conseguimos, num país que não dá muita bola para a cultura, sobreviver 50 anos? Como é que nós conseguimos colocar esses temas numa época de ditadura aqui no Brasil, que não foi tão fácil assim, porque resultou na prisão de três membros do grupo, inclusive eu, fiquei detido por 90 dias no DOI-COD, que era uma casa de repressão em São Paulo, por mais 50 dias no DOPS e uns 40 dias também no presídio do hipódromo. Mas a gente voltou, o grupo se recompôs e continuou estar hoje aqui. E a gente espera que com esse projeto entre o Levanta Favela, União e Olho Vivo, se possa falar de realidades atuais que são piores do que na época da ditadura, quer dizer, com a cultura sendo sonegada, a cultura sendo censurada, de outra forma, quer dizer, é a censura econômica que é a pior que cai sobre o teatro brasileiro. Está em cima das pessoas em tempo todo, em todos os lugares e todos os locais. César, na quinta-feira o pessoal volta aqui também para mostrar o Samba do Bully, que é parte também da programação que vocês estão fazendo junto com o seminário, além de uma oficina de figurino, isso? É, o Samba do Bully praticamente é quase um departamento cultural do Teatro Neu Olho Vivo, foi fundado dentro da nossa sede e tem quatro ou cinco elementos do Olho Vivo, os quais estarão aqui, o César Piveta e mais três, três ou quatro, contando músicas do União e Olho Vivo e músicas de criação do Samba do Bully. É muito importante porque o povo vai poder ver que o povo, quando lhe dão meios, lhe dão instrumentos, o povo apresenta coisas muito melhores até do que a elite. Bom, então lembrando, o Samba do Bully vai estar dentro da programação do seminário, mas também vem ao Estação Cultura da quinta-feira. Lembrando do seminário, Plantando Raízes para um Teatro Popular, acontece de hoje até sexta-feira na Usina do Gasômetro. No facebook.com.cambada.levanta também tem várias informações completas que começam hoje com a apresentação do Guarani, Coeré e Iambaté, para o pessoal na Praça Pública, a partir das 15 horas, teatro de rua. Hoje, agora, a gente convida para amanhã o lançamento do livro Em Busca de um Teatro Popular, gratuito, no Gasômetro. César, obrigado pela sua presença, parabéns. Obrigado, valeu. Bom, e seguimos com o Artes Cênicas, estreia hoje, na programação do Porto Verão Alegre, o espetáculo Cesteto. Confira a reportagem. Uma hora e 15 minutos de humor, música e sexualidade tratada de forma franca e descontraída. Na produção, surgem diversas situações do comportamento humano que os seis atores e músicos encaram com total despudor. Não é um show, simplesmente, é um show com elementos teatrais. Não é um espetáculo de teatro, é um show. Eu sempre tive uma tendência musical, desde que comecei a dirigir. A música é uma coisa que me apaixona. Eu já compus 25, 27 trilhas de espetáculo. Mas sempre fico de diretor, fico de fora, adoro cantar, uso muito a música. Mas tinha essa ideia de brincar, de fazer uma banda bem-humorada. É uma grande brincadeira, assim, sobre assuntos... Não é proibidos, mas assuntos polêmicos, né? Assim, sobre coisas de sexo e de liberdade. De alguma maneira, a gente não fica discutindo os preconceitos. Senão, a gente pulveriza eles. O que é mais divertido. O preconceito é um gênero muito difícil, né? Exige do ator um timing, uma precisão. Então, eu vejo o trabalho como isso. Uma forma de brincar com coisas que estão muito chatas, atualmente. Na nossa sociedade, parece que essa questão sexual já está superada. Mas quando a gente vê um pastor feliciano, caindo de pau em cima de um monte de questões de sexo, de homofobia, de isso... Quando vê esse tipo de questionamento, vê que está muito atuado e que tem que ser batalhado. Essa questão do que é a sexualidade? De quem é a sexualidade? Que direito eu tenho com a minha sexualidade? Então, precisamos brincar com isso. Estão abertas as inscrições para o curso de formação A Arte do Brincante para Educadores. Serão sete módulos, entre os meses de março a outubro, que vão ocorrer no Centro de Movimento Corpo Alegre. E sobre o curso, eu converso agora com as organizadoras, a Valkyria Gress e a Tatiana Bassos. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Muito legal receber vocês aqui para falar sobre corpo, né, Valkyria? Muito legal, muito legal mesmo. Esse movimento que vem, esse que surge, e essa possibilidade de transformação através do corpo, né? E a Arte do Brincante, ela vem justamente somar com isso, com essa proposta do espaço, né? Que é uma transformação do humano mais humano, né? E com esse instrumento que vem trazer o Instituto Brincantes, ele traz essa possibilidade de a gente se conhecer mais, a gente conhecer mais as nossas raízes, a nossa cultura popular, e poder ter uma ação mais efetiva na sociedade, né? No caso, a Arte do Brincante para Educadores, na escola, na educação, em todas as instâncias que a educação está, e todas as instâncias artísticas também, né? Tatiana, qual é a história do Instituto Brincantes? O Instituto Brincante, ele existe há uns 20 anos, em torno de 20 anos, e desenvolve pesquisas a respeito da cultura popular brasileira, em termos de teatro, dança, música, e é um centro de pesquisa muito interessante dessa cultura, com vários profissionais que formam outros profissionais para o Brasil inteiro, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade de trazê-los a Porto Alegre pela primeira vez. De onde eles são? De São Paulo, a sede em São Paulo, mas a Arte do Brincante para Educadores é um projeto itinerante. Já esteve em Florianópolis, já esteve em Goiás também, e agora está aqui em Porto Alegre, com essa proposta de a gente trabalhar um pouco, assim, o educador brincante e o brincante educador, né? Transpor esses cenários dentro de uma mesma proposta, né? Vão ser seis módulos, né? Começa em março. Sete. Sete módulos. Começa em março, começa com a Rosane, já, que é a companheira, né, do Antônio Nóbrega, começa com ela, começa com as danças brasileiras, né? E depois segue essa sucessão que fala da contação de história, da confecção de material para essa contação de história, do ritmo, da percussão, do movimento, da linguagem poética, né? Porque essa pesquisa que eles fizeram, é uma pesquisa que eles fizeram no Brasil inteiro, inclusive a TVE também mostrou aqui, que são as danças brasileiras, mostrou, apresentou durante um ano inteiro essa pesquisa, que eles fizeram no Brasil inteiro, resgatando essa cultura popular. E essa cultura popular que eles chamam, eles chamam de brincante mesmo, né? Então, nesses módulos, eles vão poder trazer, desaguar para a gente, todo esse saber, né? Esse conhecimento, né? E trazer esse instrumento para nós. Tatiana, quem se inscrever participa em cada módulo ou tem que se inscrever para todos os módulos? A formação, ela é composta dos sete módulos, né? Então, para a pessoa ter o certificado dessa formação, são os sete módulos. Mas as pessoas podem fazer módulos avulsos também, para vivenciar alguma experiência também, mas sem ter um certificado de formação. Alquíria, outras atividades do teu espaço? Olha, olha, então. O Corpo Alegre. O Corpo Alegre, né? O Corpo Alegre, ele vem para ser esse espaço de experimentação corporal, e através dessa experimentação corporal, através desse conhecimento, entrar em contato com a alegria, né? E com as possibilidades de se perceber melhor e de ser melhor, né? Então, a gente tem lá, neste momento, no verão, a gente está acontecendo as aulas de yoga, aulas de acrobacia de solo, uma experiência que eu tenho há mais de 30 anos, né? As aulas também de tecido aéreo também a gente tem. Agora mesmo estava uma chamada do cesteto. O cesteto ensaiou no Corpo Alegre por um tempo também, por alguns momentos. Então, ele é esse espaço. A gente está tendo, o que vem a acontecer agora, por exemplo, a gente está tendo essa, uma apresentação, uma sessão de cinema comentada. Que legal. O endereço no site? Tem no Corpo Alegre, no Facebook. Temos um site, corpoalegre.com, que também está em construção. Mas o endereço é Miguel Tostes, 929, no bairro Rio Branco, bem próximo da Protásio Alves. E quem quiser participar e ter outras informações, né? A Arte do Brincante acontece de março até outubro. Telefone 3517-4809-8144-8083. Ou também mandar um e-mail para arte do brincante, arroba gmail.com. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Nós te agradecemos. E agora a gente tem música ao vivo com Luana Fernandes e Ricardo Cordeiro. É com vocês! Minha neguinha Te contaram tudo errado Teu cabelo enrolado Tua força de rainha Minha menina Eu sei que é difícil Te negaram o turbante A herança ainda dói Negar Coloca tua cara no mundo Natureza mandou cantar Reza pro teu orixá, Xangô Mãe terra vai curar Tua pele negra Não é cor do pecado É África gritando Teu povo é sagrado Tua pele negra Não é cor do pecado É África gritando Meu povo é sagrado A cantora e compositora Luana Fernandes e o músico Ricardo Cordeiro se apresentam amanhã na programação musical do Parafernalha Tudo Bem? Tudo bem, bom dia! Vai ser uma apresentação que vai fazer uma mescla de músicas no repertório Músicas que são autorais e também composições de outros nomes Isso, outros grandes nomes da nossa música popular brasileira E essa é uma brincadeira, na verdade, que a gente já queria fazer há um bom tempo Ano passado foi um trabalho bem focado no autoral E agora a gente está pegando as nossas referências também para fazer um belo show Falando dessas referências, vamos contar um pouquinho sobre a música Mulher África que você cantou agora Mulher África é uma homenagem, uma homenagem principalmente para a minha mãe E as minhas tias, as minhas primas, né? Todas mulheres guerreiras, negras E também é uma... Conto uma história mais desse empoderamento do cabelo mesmo, né? Que eu quis brincar assim, do turbante, enfim É uma homenagem para todas as mulheres Ricardo, e essa parceria entre vocês? Ela já existe há alguns anos, já É, na verdade Nós nos encontramos em Camacuã E aí ela fez aula comigo um tempo e tal E aí nós começamos a construir um trabalho juntos Que começou primeiro com releituras Mas já com o show Luana Fernandes E aí fomos migrando para o autoral Aí lançamos um DVD já faz um tempo também, faz alguns anos, né? E agora, enfim, o trabalho cada vez cresce mais, na verdade Bom, agora a próxima composição qual é? A próxima é Agora Só Falta Você, né? Que é uma parceria da Rita Lee Então é um clássico também da música popular E estará amanhã no nosso repertório, no show Obrigado, por favor Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você E fui andando sem pensar em voltar E nem ligar pro que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto um prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Melana se apresenta amanhã Lá no Parafernalha Mas sexta e sábado Você participa do projeto Varal Autoral na Casa de Cultura Marequintana na Sala Carlos Carvalho Dentro do projeto Da Cultura do Fórum Social Mundial Quem é que vai estar junto Lá no Varal Autoral Isso mesmo Então vai ter mais sete compositores Tem grandes compositores Junto É um projeto do Maninho Melo Que ele me convidou Tem Lico Silveira Tem a Joaninha das Canções Tem o Saulo Fitts Tem a Jéssica Berdê Tem mais Uma galera Então a gente vai estar fazendo Esse projeto O Varal Autoral Dentro da programação do Fórum Vai ser uma grande honra Dia 22 e dia 23 Na Sala Carlos Carvalho Às 20 horas E é o momento também De trocar experiências Entre vocês Exatamente A gente tem Já é um pessoal Que a gente tem Caminhado junto no ano passado O Ricardo como compositores Então junto no meio Desse pessoal de Porto Alegre E outras regiões também Muito satisfatório No repertório do show de amanhã Além da Rita Lina Que outros nomes? Temos Chico Buarque Tom Jobim Tim Maia Jorge Bem Cassia Heller Elza Soares Então tem um monte de gente boa Junto com a gente Que bacana E esse trabalho autoral Que vocês desenvolvem Há um tempo também Tem algum braço Que está para acontecer Daqui a pouco Quer dizer Outros projetos Enfim Sim A gente está se preparando Esse ano Para gravar o primeiro EP A gente gravou um DVD ao vivo Na Casa de Cultura Mora Quintana Há alguns anos E agora a gente se prepara Para gravar o primeiro EP Eu mais como compositora De uns anos para cá Então estou bem ansiosa Mas vai ficar um trabalho Muito bonito Legal E vários projetos Autorais começam A despontar Em função disso Que é uma coisa Que acho que foi crescendo Em Porto Alegre Está muito forte isso Então ela grava o dela Eu gravo o meu A Jéssia grava o dela Todo mundo vai gravando Vai produzindo Vai criando uma força Criativa interessante Bacana Obrigado Ricardo Obrigado Luana Pela participação De vocês Aqui na Estação Cultura E o show acontece Nesta quarta-feira A partir das 22 horas No Parafernalha Bar Na rua João Alfredo 425 A gente segue então Com o som Da Luana E do Ricardo Muito obrigado Obrigada Não se assuste pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Enquanto eles se partem Dê um rolê E você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada Antes de você ser Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés E só tô Beijando o rosto De quem me dá valor Pra quem vale mais No rosto do que Sem o resto Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça aos pés Não se assuste pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Não se assuste pessoa